Queria agradecer a presença de todos que estão aqui com este dia do evento E é isso aí galera Emenda de Produções está de parabéns Pela visão, pela organização do evento Vai partir o RL na valha Piloto está 87 na área E se for Caminho redor no fute Baixão de técnica Ele não para RL no fute Piloto na sua CB300 Piloto muito louco, bastante técnica Ele que vem representando o estado de Alagoas e das competições Brasil afora Piloto levindo o RL É isso aí galera Piloto levindo a sua CB300 RL 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 Somente o portal da Rota de Altera RL 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 RL